E aí pessoal do YouTube, beleza? Estou fazendo esse vídeo hoje Porque tem um pessoal aí nos comentários Que estão pedindo a partitura Eu estou vendo aí que o pessoal está com dificuldade para encontrar a partitura E eu escrevi aqui a partitura no Encore Num programa chamado Encore Eu fiz bem simplificado para o pessoal que está aprendendo E espero que vocês gostem Beleza? Então está aí a partitura E aí 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 E aí